Boa noite pessoal, boa noite. E o vencedor foi desenho digital, né amor? Foi bem disputado, hein? Então os últimos minutos lá, tava dando 50% pra cada e vamos fazer então hoje pra dar uma variada em desenho digital. Eu vou fazer uma demonstração com o Procreate, que tá aqui, acho que vocês todos conhecem. Esse aplicativo, ele é um dos mais usados atualmente por vários artistas, não só da tatuagem, mas da ilustração, né? E eu vou fazer algum desenho aqui pra vocês, mostrando como eu uso muitas vezes esse aplicativo, tá? Às vezes eu vou ter que ficar torcendo aqui e tudo. Será que é assim? Acho que agora foi, acho que foi, amor. Bom pessoal, antes de mais nada eu vou começar a abrir uma folhinha aqui, né? Uma nova tela, tamanho, pode ser tamanho A4. Ou talvez pegar uma folha com 350 dpi, que é uma qualidade legal pra impressão e fica com uma qualidade bem bacana e tal. Mas eu vou, na verdade, pegar o A4. Como eu falei, caso vocês queiram mais dpi's, é importante colocar uma qualidade bem legal aqui pra uma impressão maior, pra ampliação. 350 é um tamanho bom pra impressão, mas não tanto pra ampliação, tá? Mas pra um tamanho A4, talvez um A3 ainda funcione, uns 350 dpi's. Sabendo que quanto mais dpi's, menor a quantidade de camadas. E quanto mais dpi's, menos camada. Ou acho que dependendo do quanto tem de memória no seu iPad, tá bom? Então, eu pra acelerar o processo, eu vou pegar uma A4. Tá aqui, minha A4. E acho que vocês sabem que girar em qualquer posição. Eu já uso o iPad e o Procreate há muitos anos, antes mesmo de ter até as canetas pros iPads Pro. E hoje em dia, facilitou muito o lance da caneta, né? Eu vou usar aqui, num desenho, começar com um lápis 6B. Eu não altero nada no lápis, eu deixo apenas ele do jeito que ele está. E eu pego aqui, ó, uma cor avermelhada, como se fosse um lápis de cor vermelho, tá bom? O que eu pensei, tá? Para fazer essa ilustração, eu peguei aqui na minha frente, eu fiz o moodbird. O moodbird nada mais é do que uma página de referência, né? Com o clima, né? Que a gente quer dar para o desenho, tá? Então, a partir dessas informações, eu começo a criar um esboço. Eu não sei muito bem para qual, que linguagem que eu vou usar. Mas é importante a gente primeiro rabiscar, né? Rabiscar bastante, criar... Criar uns esboços. Poxa, amor. Agora fica. Tá caindo. Aqui, ó. Acho que foi. Então, vamos lá, ó. Geralmente, eu faço como, ó? Coloca aqui. Um esboço, ó. E eu vou estudando primeiro, né? As minhas figuras. Eu não sei ainda aonde... Eu vou chegar com esse esboço. Que estilo que eu vou fazer? Não sei nada. Estou apenas... Rabiscando. É importante sair rabiscando tudo aí, tá? Então, por exemplo... Eu vou pegando aqui, ó. Eu vou criando alguns esboços para eu me adaptar ao que eu vou desenhar, tá? E pegando a sensação do que eu quero. Lógico, eu não me importo com a referência. A ideia não é copiar a referência. A ideia é ir buscando na referência alguma ideia. Então, aqui, ó. Eu vou brincando. Vou riscando. Vou entendendo o que eu quero. Esse aqui, por exemplo, ó. Quero fazer ele mais... Agressivo. Vou brincando com as formas. Vou brincando com as informações, ó. E vou brincando com o desenho, ó. Me divertindo. Deixa a caneta fluir, ó. Tá? Então, aqui, eu já vou brincando com a arte. Não sabendo ainda o que eu vou fazer. Mas eu vou já me adaptando, né? Já testando o que eu quero, tá? Então, é importante que eu pegue e faça esses primeiros estudos antes de querer sair desenhando alguma coisa diferente, né? Uma outra coisa que eu faço é criar uma pose pra ele também, tá? Eu não tenho nenhuma referência de pose aqui, mas eu posso imaginar o que eu quero pra ele, né? Então, eu posso ficar brincando aqui, ó. Fazer ele meio fortão, assim, ó. Fazer essas poses clássicas, né? Talvez o rosto virado pra lá. Acho que fica mais legal, né? O tronco pra lá. O rosto pra lá. Acho que alguma coisa assim. Então, aqui, eu tenho um estudo da pose antes. Então, vamos tentar uma outra pose. Talvez um pouco mais agressivo, com mais movimento. Talvez esse braço pra cima. Talvez um machado aqui. Então, ó. Eu vou trabalhando poses. Talvez quem sabe alguma coisa assim, ó. Isso aqui, gente, gente, eu vou brincando, ó. Talvez um machado nessa pose. E aí, eu vou brincando um pouco com pose. Vou definindo como talvez eu queira o desenho do machado, ó. Nada muito nada muito certo ainda, né? Nada muito com exatidão. Apenas testando. Tá? Então, essa aqui é uma página de ideias, tá? É uma página onde vamos percebendo o que a gente vai desenhar, pra onde a gente tá indo, né? Então, acho que talvez seja uma boa ideia, antes de começar a desenhar tudo que a gente pretende, fazer alguma coisa um pouco mais mais pensado nesse sentido, né? De vasculhar, né? Cada coisa, cada ponto que nós iremos desenhar. Bom, eu vou, pra ser uma coisa um pouco mais simples, eu vou selecionar essa figura aqui. eu vou usar provavelmente essa aqui, porque é uma coisa um pouco mais simples, e a gente pode elaborar bem ela, né? Então, aqui eu posso dar um uma opacidade, mexer na opacidade do meu desenho, tá? Da minha ideia. Jogo um novo layer por cima. Então, tá lá. Novo layer. Tá aí. E com o mesmo lápis, talvez um pouquinho mais escuro, eu começo a colocar um pouquinho mais de ordem no meu desenho. Como eu defini, ele vai estar olhando pra essa direção, ó. Pra cá. Tá? E antes de colocar qualquer roupa nele, eu gosto de pensar primeiro na parte anatômica. Isso é meu, assim. Não necessariamente precisamos ir por esse caminho, tá? eu acho legal pensar num básico da anatomia dele pra ficar uma roupa mais bem colocada. É o Procreate, né? É o Procreate, exatamente. Então, eu vou trabalhando a estética, né? A estética do corpo dele, eu vou... Eu vou... Amém. Então acho que por aí eu já começo a ter um pouco mais do que eu tô querendo, né? Então, por exemplo, jogo uma camada por cima com uma outra cor e começo a me inspirar no Mudbird, né? Então, por exemplo, posso pensar numa ombreira dele aqui, ó. Ele é tudo muito simples, tá, gente? Eu vou pensar no plano depois, ó. Então eu posso colocar talvez uns espinhos aqui. Essa ombreira tem que tá presa, né, por alguma coisa, então vamos colocar um cinto nele aqui, assim. E esse cinto pode dar uma volta pra trás também do corpo dele. Talvez debaixo dessa ombreira aqui, ó, uma outra conexão da ombreira, só que amarrada no braço. Então aqui, ó, acho que eu vou colocar uma perspectiva mais pra baixo, assim, já que a cintura dele vai nessa direção, né, o cinto também vai na mesma direção. Então, vamos colocar uma fivelona. Eu não tô querendo trabalhar muito a figura, gente, porque senão acaba ficando uma figura muito incompleta pra... Eu quero tentar avançar bem nesse desenho. Então, tô colocando aquele sagatinho, clássico, né? Uma proteção pro antebraço dele. Acho que essas ombreiras dele aqui, eu vou fazer ele também mais quadradão, já que eu fiz aqui embaixo, pra ficar com a estética mais parecida. Acho que assim fica bem melhor. vamos proteger o outro ombro dele também, né? No peito dele, acho que eu vou colocar uma armadura bem simples também, percebendo o meio, o centro do corpo dele. Aqui. A cinta vai ficar por cima dessa armadura. E essa armadura eu vou colocá-lo até aqui embaixo. Só que pra não machucar ele quando ele baixar. Então, vamos cortar essa ponta. Vai ficar melhor assim. Isso. Essa peça tem que estar também presa em algum lugar. Aqui também vai estar preso uma proteção. Então... Caiu? Vou colocar aqui... A fuça dele. O Diego perguntou quais livros você indica pra estudar desenho. Quais livros? Quais livros? Cara, eu tenho uma biblioteca imensa. Depende. Pra qual caminho que você quer seguir também, né? Qual o caminho que você tá... A Diego, né? Diego Fox. Tá afim de ir pra qual caminho, Diego? Porque depende, cara, do que você tá querendo, né? Então, aqui ó... Eu já começo a ter... O meu esboço... Já com a ideia um pouco mais refinada, né? Muitas vezes, gente, eu junto todas as camadas. Todas, ó. Opa. Agora foi. Muitas vezes eu faço isso, tá? Porque como são todos esboços, pra mim não interessa mais todos eles separados. Então, ó... Jogo de novo... A opacidade lá embaixo. E... Coloco mais uma... Camada por cima. É... Winkler. Winkler. Eu já vou pensando... Porque, às vezes, a gente tá fazendo uma peça, né? Dependendo do que você for fazer... Se for algo funcional... É importante pensar nas peças, porque... Se ele abaixa, ele pode se furar, né? Então... É a mesma coisa colocar uns espinhos muito grandes aqui. Se ele levanta o braço, ele pode se furar também. Então... Às vezes é legal pensar nessas... Nessas estratégias, tá? De... De... Funcionabilidade. Às vezes... É... Não. Às vezes é só o designer mesmo, tá? É só a estética. Então... Ou... Não... Não precisar tanto... É... Ser funcional. Mas aqui eu tô pensando em um funcional mais pra... Pra demonstração. Então, tá aqui, ó. Uma camada acima do esboço. Né? E eu vou colocar... Uma outra cor. Um marrom agora. E eu vou definir um pouco mais o meu desenho. Dentidade final. E... Dentidade final. É... O Diego falou que curte o estilo neutrade e leipos voltados pra anatomia... É... É... Pra... Pra... Para Neutrade Eu acho que É importante desenhar Estudar realismo Acho que nem tanto anatomia Acho que o Neutrade Pede mais O Retrato Porque geralmente é muito retrato que você faz Em Neutrade Mas tem uns livros muito bons Para retrato Tem livros do Nathan Foulkes É um puto desenhista É um puto desenhista Acho que Dreamworks Ele trabalhou, sei lá, alguma coisa assim Tem uns livros dele na Amazon Você vai achar facilmente Uns livros dele lá Tem uns livros do Andrew Loomis Andrew Loomis Vocês podem baixar o PDF Do Andrew Loomis Andrew Loomis Um ótimo ilustrador Da década Morreu na década de 50 Então Deixou aí Uma Coleção de livros incríveis Então vão atrás Andrew Loomis Andrew Loomis tem de tudo Gente Tem desde Retrato Anatomia Perspectiva Ilustração Tem tudo 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 que vocês imaginarem Vem tem lá Aqui eu não estou preocupado Com o desenho Acabadinho Não, tá gente Aqui eu estou Mais pensando No desenho Mais correto Tá Tá Tchau 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 Tudo aqui, eu estou explorando ainda, explorando o desenho, a ideia. Tchau, tchau. Vai tomando forma, né? E aí, cor de... Aonde dá para encontrar os PDFs? Boa noite, João. Os PDFs, cara, Google. Google acha tudo para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entre o lume, gente. O lume é muito usado em todo o planeta. Então, aqui eu vou só explorando, entendendo o que eu quero. Já dando um pouco de graça, algumas curvas que eu não coloquei antes, né? Vou dar um amassadinho ali no cinto dele. Talvez... Vou colocar até o cinto um pouco solto, assim, ó. Bruni Artes está perguntando, está falando que tem um prazer imenso estar por aqui, assistiria a noite toda. E se algum livro ou alguma técnica para desenvolver a criatividade, para melhorar a criatividade? A criatividade, eu acredito que é uma coisa que, por mais que você seja muito criativo, parece que a gente nunca é o suficiente, né? Mas uma coisa que é bem legal, assim, que funciona muito bem, no meu caso eu vejo que é aquela coisa de a gente não ter vergonha de fazer merda, sabe? As pessoas têm muita vergonha de fazer merda, então, eu acho que, por exemplo, quando eu fui fazer esse desenho, eu não estava muito preocupado. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, na verdade, pessoal. E eu estava correndo risco de fazer alguma bosta aqui e, ok, né? Era um risco. Eu poderia ter planejado bem o desenho antes, pensado na estrutura toda, mas eu resolvi arriscar e fazer. Então, o que eu acho, assim, pega coisas aleatórias, cara, pega, tipo, palavras aleatórias e transforma em desenho, sabe? Então, tipo, você vai fazer um personagem, um guerreiro, tá? Um guerreiro humano, um guerreiro... Ah, não, eu quero fazer um animal. Que animal? Ah, eu quero fazer um boi. Então, já pesquisa uns bois, né? Depois você arrisca fazer outro guerreiro, um rato. Depois você arrisca fazer uma girafa. Sabe? Tipo, não ter muita vergonha da criação, né? Aí depois você pensa, ah, eu quero fazer uma roupa medieval futurista, sabe? Não existe, né, cara? Mas não tem problema. Faz pesquisa de medieval, de futurista e cria. Não importa o resultado que vai ter, é importante que faça, né? Então, começa a arriscar. Sem censura. Sem censura, porque criação é a mesma coisa que letra de músicas. Você começa a pegar umas letras de músicas, não tem muito cabimento, né, algumas coisas. E mesmo assim, fazem grande sucesso, né? Então, começa a compor os seus desenhos sem censura. Faça... Às vezes, não precisa nem ficar pensando. Apenas faça. E a criação, a criatividade vai florescendo, né? Então, aqui, ó... Eu quero fazer um machado, né? Então, talvez... Deixa eu pegar e fizer assim, ó. Ó, gente. Gente, eu tenho aqui um desenho que já começa a me agradar. Obviamente, se eu tô trabalhando com mais calma, esse esboço aqui eu posso ir mais além, né? Eu posso ir mais... Mais a fundo com ele. Mas, eu vou continuar a partir daqui, pra vocês verem o desenho um pouco mais avançado, tá? Qual que é o propósito, né? Qual que... Como que eu vou resolvendo, né? Então, aqui, eu tenho um esboço. Eu venho aqui, ó... Na camada de novo. No cor de plano de fundo, eu geralmente coloco uma corzinha. Qualquer cor que vocês acharem legal. Vamos começar com cinzinha, que é o mais básico, o mais clássico. E... Coloco mais uma camada por baixo do esboço. Pego um outro cinza. E aí, eu vou pegar um pincel maior. Aí, nesse caso, qualquer pincel, tá? Serve só pra... Qualquer pincel serve só pra... Preencher rápido, ó. E eu nem tenho muito cuidado, também, nessa fase aqui, tá? Essa camada tá por baixo de todas. Depois, eu limpo essa camada. Deixo ela mais bonitinha e tal. Mas, ela vai servir pra cor base, né? Então, aqui, ó... Eu tenho... Esse esboço já com... Esse cor... Essa cor, né? O Daniel perguntou se a primeira camada... Essa aqui... É a camada de baixo de todas, tá? Então, tem uma camada do esboço. E aí, eu coloquei esse cinza por baixo de todas elas, tá? Então, ela tá aqui, ó... Embaixo de todas elas. Geralmente, eu gosto de preservar ela. Então, eu vou duplicar ela. Duplicou. E eu coloco nela um bloqueio alfa. Pronto. O bloqueio alfa não deixa eu pintar pra fora dele, né? Então, vou pegar um spray. Aí, eu posso vir aqui em aerógrafo, escolher qualquer um. Vou pegar esse primeiro mesmo. Que ele vai me servir apenas como... A primeira fase... Do entendimento da sombra, né? Então, vou decidir mais ou menos... Da onde vem a luz. E eu vou determinar aonde fica a sombra. Talvez uma projeção aqui, ó... Talvez o corpo dele esteja projetando também, ó. Então, já que tá a luz vindo daqui, eu posso colocar uma sombra nessa lateral. E aí, essa luz bate aqui. Então, tá projetando também... O braço tá projetando uma sombra. Aqui. Aqui, ó. Apaguei, ó. Acabou criando um buraco. Depois eu arrumo isso aí. Eu vou arrumar agora. Pronto. Então, tem a projeção do braço, né? Aí, como a luz vem daqui, provavelmente tá pegando desse lado do cinto. Então, aqui, projeta um pouco do cinto também. Aqui. Talvez uma sombra aqui. Nesse lado. E esse lado do corpo dele também. É um pouco mais escuro. Tá vendo? É um estudo, gente. Básico, básico. Da onde eu vou querer a sombra, né? E não quer dizer que só porque eu tô fazendo... Ela vai ser a minha sombra até o final. Talvez eu possa mudar. Talvez eu não goste do resultado e passe pra outra, né? Então, tá aqui, ó. Um primeiro estudo. Aí, eu posso pegar... Baixar mais o valor. E vim criando as sombras de oclusão. Aqui. Ó. Vou trabalhando essas sombrinhas... De oclusão. Um pouco da projetada também. Um pouco da projetada também. Tá vendo? É um estudo bem rápido, é um estudo que, nessa primeira fase, eu não sofro tanto, é mais diversão aqui. Então, essas sombrinhas de oclusão já funcionam, tá? Bom, pessoal, depois de tudo isso, desse primeiro sketch, acho que vem a fase agora de pensar na finalização. Então, eu posso colocar uma camada por cima de todas, pegar uma caneta tinta. Geralmente, eu gosto de usar essa caneta técnica, porque eu gosto da espessura dela. Eu trabalho com ela bem legal. Já tá numa camada bacana. Posso pegar essa camada do sketch, baixar um pouquinho a opacidade, volto pra minha camada lá em cima, e aí eu vou trabalhar a minha arte final. Agora, a arte final, ela começa a ter uma identidade, ó. Eu começo a colocar pesos, né? Começo a colocar ruídos na linha. Então, eu começo a colocar a minha arte final. Diego perguntou se para estudar Recomenda o iPad ou na própria folha mesmo? As duas coisas, Diego Eu tenho Quilos de cadernos aqui Então Às vezes eu me enjoo do iPad E recorro Ao lápis, a caneta Ao papel tradicional, tá? Então Acho que os dois A gente não pode estar limitado, né? Aonde estudar Já começa a sujar Começa a colocar os ruídos Começa a colocar Sensações de pelos O Diego falou que viciou no iPad O Danilo perguntou qual esse brush Esse aqui é o A caneta técnica Perguntaram se tem interesse ou já estudo o lettering? Eu já estudei Mas não me dediquei A dedicação para o lettering também é É incrível, né? Tem que ter Eu estou com tanta coisa Estudando ao mesmo tempo Hoje em dia, gente Que Adoraria voltar a estudar lettering Mas Agora não Deixa eu chegar A meus 102 anos 105 Aqui eu vou desenvolvendo Desenho do pelo Que é uma estética, né? Eu vou vendo se vai funcionar também Às vezes eu faço esses pelos aqui Não gosto dele Depois apago tudo de novo Começo tudo de novo Tem que ter paciência Tem que ir entendendo ele, né? Ele está apertando a cabeça para cá Talvez Esses pelos mais amassadinhos para cá Funcionam melhor Vou trabalhar um pouco o olho dele A gente vai resolvendo, né? Eu vou me inspirando em Em fotografias Mas não dando atenção para eles Aqui eu quero mais Que o meu desenho se resolva Eu não quero Que a foto me diga o que eu tenho que fazer Vou baixar um pouco a camada de sombra também Para enxergar melhor Para enxergar melhor A minha arte final Dá a sensação que as As manchas do corpo dele Vem para Se perde aqui na A roupa, né? A armadura E as manchas do corpo dele Vai orar Vem para Para enxergar melhor E aí Eu vou me inspirar Eu vou indo, ó. Sem muito... Eu não sei quanto tempo falta ainda... 15 minutos. 15 minutos ou não? Um pouco menos. Mas dá para almoçar muita coisa ainda. Dá uma sensação de veia, né? Alguma coisa aqui, ó. Olha como vai ficando sólido, né, gente? Vai dando uma... Uma outra cara. Um... 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 Vou fazer um pouquinho mais bagunçado isso aqui, ó. Tá muito certinho, né? Fica mais legal assim, ó. Ele não acabou de comprar essa roupa, né? Então, ele lutou com ela, ele já se fodeu muito com ela. Então, vamos colocar aqui umas... Alguns problemas na roupa dele. Tem gente que prefere o tátil ou o incrível. O tátil do papel é tão melhor. Sei lá, a resposta tátil do papel é tão melhor. É o quê, amor? A resposta tátil do papel, você acha melhor o íncone. Aí o... O pátio... O Diego... Falou que faz o esboço e depois joga no iPad pra finalizar. Isso, eu também gosto dessa solução. A Lúcia falou, é o toque na tela, toque na caneta, parece bem fluido, para quem tem as manhas. Qual o pincel? Perguntaram. Essa aqui é a caneta técnica. A que eu estou usando agora é a caneta técnica. Tem outras canetas também, outros resultados. É que eu gosto mais dela, mas, assim, é questão de explorar mesmo outras canetas e pegar o resultado de outros, né? Renato falou que não sabia do toque na caneta. Tem um iPad e não sabia. Olha lá, já valeu a pena ter aparecido aqui. O Thiago perguntou, como estudar um estilo que você se identifica? Copia os outros, cara. Copia muito os outros. Entende como a pessoa que você mais curte, assim, no desenho, como que é a cabeça dessa pessoa. Copia muito, muito mesmo. Todo mundo que fala sobre estilo, assim, sobre busca de estilos, muitos artistas falam a mesma coisa. É copiar outros artistas, muito, muito mesmo. Obviamente, não precisa publicar, não precisa ficar mostrando. É um caderno secreto. E depois, cara, você vai achando o seu próprio estilo. A auditória perguntou o que faz o toque na caneta. O que é dela é falso, eu não sei se faz isso. O toque na caneta, ela só altera entre lápis e borracha. Então, vou fazer aqui, ó. Borracha, dois toques, caneta. Ó, geralmente, eu faria até uma pesquisa para desenhar a mão de felino, menos de humano, deixar menos humano e deixar mais felino. Mas, vamos fazer, assim, só por agora mesmo, por conta do tempo, gente. Mas, acho que ficaria legal fazer a mão mais felino do que o humano. O Danilo falou que achou que era mania bater na caneta. O Danilo é do... O Danilo, nossa. É o do Fundamento, do Danilo? Acho que é assim. Caguete, né? O Danilo falou também que achou que era mania. A Lúcia falou que vai copiar muito o André Rodrigues, baita artista. Valeu. O Codi falou que é na caneta nova que tem esse recurso. O Codi traz informação, gente. O Codi traz informação, gente. A Lúcia falou que as lives ajudam muito, ajudam bastante a gente. Obrigada, André. Abraço meu e do Massal. Abração. Abração. Abração a você, Massal. Legal que ajuda de alguma maneira, né? Ah, gente, eu... Se eu for continuar aqui, eu vou... Talvez perder um pouquinho do que eu gostaria de passar mais, assim. Basicamente, essa aqui é a minha primeira line art, assim, no desenho. Não sei se às vezes funciona ou não funciona, então, assim, eu tipo, eu tenho que testar. E se não funcionou, eu faço de novo. Não tenho problema nenhum de fazer de novo. O que eu... Às vezes, algumas pessoas não entendem, assim, do processo, o que eu queria mostrar é o seguinte. Por exemplo, vamos fazer a cor do corpo dele, né? Vamos puxar, fazer a cor do corpo. Então, basicamente, eu vou colocar... Sei lá. O clássico laranja. E eu vou pintar com aquele pincel mais largo, ó. Pintura... Pintura... Algum pincel mais... Mais secão. Pode ser isso aqui, ó. No esboço, pincel... Pincel sem título. Só pincel sem título. Sei lá que pincel que é esse. Eu sei que ele é mais, ó... Chapadão, assim, ó. Ele chapa, ó. Então, a princípio, eu vou separar o corpo do restante do tronco, ó. Do restante do desenho. Então, tipo, aqui, a mão dele, ó. Mesma camada. O braço dele aqui, ó. O tronco. Ó, vou passar a caneta. E trabalhar apenas o corpo. Certo? Então, o que eu venho aqui, ó. O que eu faço? Venho. Essa aqui já vira... Corpo. Renomeando. Corpo não. É corpo. Corpo. Tá? Então, tá aqui. Aí, eu posso colocar uma outra camada e vamos colocar uma cor base pra essa camada que vai ser a armadura. Então, armadura. Tem outra camada? Tá. Então, aqui, ó. Vou colocar... Não, só aqui. Pode passar por cima. Depois eu coloco uma camada por cima também, não tem problema. Então, nessa primeira fase das cores, é só para separar as peças. Pra ficar mais fácil pra gente finalizar. Pra gente criar efeitos. Pra gente criar... Ah, o cinto... Aqui, acho que eu vou colocar a mesma cor. Acho que o cinto também. Então, aqui, são as cores flat, né? Então, todo mundo sabe que essa aqui é a primeira parte das cores flat. Aqui. Essa manhaqueira dele aqui. Né? Aqui também. Ó, temos as cores flat da armadura dele. Esses detalhes da armadura... Vamos colocar aqui. A armadura. Ok? Por cima, uma outra camada. Que eu vou colocar detalhes da armadura. Então, tipo... Sei lá. Mais avermelhado. Aqui, ó. Mais avermelhado. Mais escuro. Por cima de todos, ó. Então, pra cada cor flat, uma nova camada. Se for um rosto, uma camada pros olhos, uma camada pra boca. Fica mais fácil separar tudo e depois criar efeitos. E no final, junta tudo. Então... Ó, coloca aqui. Tá? Então, basicamente, nós temos que separar todas as peças. Como a gente não tem muito tempo, eu vou acelerar aqui, ó. Por exemplo, se eu vou começar a trabalhar o corpo dele, né? Aqui o rosto dele. Eu venho na camada de corpo. Crio uma camada acima. E coloco máscara de recorte. Tá? Então, a partir de agora... Tudo que eu desenhar, tudo que eu pintar aqui... Vamos ver. Opa. Ó, ele não vai sair mais. E eu posso pintar aqui, ó. Ele não invade. Só invade, ó. Onde tá a laranja, ó. Ó, ele não invade mais nada. E eu posso pegar dedinhos... Tchuf, tchuf. Vem aqui, ó. Esfumaça, ó. Aumenta. Tô fazendo rápido, tá, gente? Mas é só pra mostrar mesmo o processo. Ó, voltei pra cor mais escura. Ó, não passa, ó. Só onde tá a laranja, ó. Aí, dedinho. Então, por exemplo, agora... Eu quero trabalhar um pouquinho as peças, né? Então, venho aqui, ó. Onde tá a armadura. Crio uma camada por cima. Clica de novo. Máscara de recorte. Já era. Não vaza mais. Então, pega essa cor. Escureço. De preferência, diagonal pra direita. Pra ficar mais colorido. Ele fica mais escuro e mais colorido, tá? Então, puxa mais pra cá, ó. Tenta não puxar pra cá. Puxa mais pra cá, ó. Então, eu venho trabalhando, ó. E eu posso passar, ó. Não vai pegar nas camadas de baixo. Se eu quiser esfumaçar. Dedinho. O Danilo perguntou se pode também pegar um pincel e diminuir a opacidade. Assim, sim, sim, sim. De tudo, Danilo. Na verdade, qualquer coisa vale. Na verdade, tem até pincéis que parecem muito esse lance do dedo aqui, ó. Então, eu vou voltar pra camada da pele dele, ó. Opa. Vem aqui, pega a cor. Volta pra lá. Então, aí não sai. E não invade outras cores. Dedinho. Então, aqui fica aquela sombra mais própria, né? Que é mais esfumaçada, ó. Posso pegar uma cor mais clara. Ó, agora eu venho em diagonal. Venho trabalhando agora. A carinha dele, ó. O Rafael do curso de fundamentos falou. É monstro. Dom Rodrigues é monstro. Inspiração total. Então, tô fazendo o curso de fundamentos e foi a melhor escolha que fiz. Rafael, Felipe. Rafael. Obrigado, Rafael. E a gente fica muito mais feliz, cara. Porque sabendo de onde vocês estão dispostos, né? Todo sábado de manhã tá ali, ouvindo, né? O que a gente tem pra falar e de repente ter um resultado é muito importante. Pra nós é muito importante. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafa. Vou pegar aqui um rosinha pra colocar um pouco no nariz dele também. Ó, é tudo cores flat ainda, só que já começa a ter uma sensação legal, né? Então, vou pegar um amarelo. Vou colocar aqui nos olhos dele. Ó como vai ficando, gente. Depois, por último, assim, a gente pode também trabalhar com um pouco de luz, né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma camada aqui do corpo, não. Vou pegar da armadura. Armadura, mais uma camada. Ele já virou uma camada de recorte. Eu vou jogar por cima da sombra. E agora eu venho com luz também, ó. Então, eu pego aqui, clico, vou na diagonal. Coloco um pouco de luz, ó. Não é highlight, tá? É só um pouco da luz. Dou uma esfumaçada, ó. Deixa eu tirar um pouco as camadas de sketch. Ó. Então, aqui, por exemplo, ó. Nesse daqui, eu também posso dar uma camada por cima. Clico, máscara de recorte. E venho colocando luz, ó. Luz. Luz fumaça. Lógico, como eu falei, tudo com paciência. Vai ficando legal pra caramba, tá? Eu tô fazendo aqui na correria. Pra valer a pena o quanto de informação que a gente pode passar. Nesse pouco tempo. Por último, assim, que a gente pode ir colocando. Eu posso colocar uma camada lá em cima de todas. Lá em cima de todas. Eu posso colocar uma camada lá em cima de todas. Com multiplicação. Posso pegar um brush bem grande. Pego uma cor fria, por exemplo. Vamos testar alguma coisa assim. E eu posso jogar um spray bem grande. O Léo Tatu falou que desde 2008 acompanha teu trabalho. Me ajudou muito a ser o profissional que eu sou hoje. Poxa, obrigado, Léo. Valeu mesmo, cara. Posso trabalhar... Uma sombra, ó. Em todo o desenho. Criar uma atmosfera, né? Pra ele, ó. E... Eu gosto também de pegar essa camada aqui. Duplicar ela. Cadê? Duplicar. Jogar lá em cima. Chut. Pegar o branco. Jogar branco. Depois dou o Multiply nele. Aqui. E, então, crio ele uma camada bloqueio alfa. Venho com o spray de novo. Pego uma cor escura. E eu trabalho só ele, ó. Pra dar mais um clima, né? E por cima de tudo, aí que eu venho... Com as luzes, né? Lápis técnico... Lápis técnico. Estou na camada certa? Estou. Então, vamos pegar um lápis... Vou pegar uma tinta aqui, ó. Caneta técnica. Ah, melhor, não. E eu vou trabalhando... Vou colocar um highlight aqui pra ver como fica. Eu sempre brinco assim, ó. Colocando... Umas luzes muito altas, ó. E vejo como fica. E vou lapidando... Se necessário, for, né? Ó, de longe está funcionando, ó. Não pode ter medo de tacar essas luzes, não, gente. São um tablet. Tablet se você só apagar... Acabou. Lógico que essa intensidade está muito forte ainda, mas... E depois eu vou lapidando melhor ele, ó. Se jogar um spray em cima, acho que vai dar uma coisa bem legal, viu, né? Aerógrafo... Olha o charme. Uma luz entrando aqui, ó. Ó, pessoal. Tudo improvisado, viu? Eu não estou... Eu não estou... Eu não tive nenhum planejamento dele antes, né? Então... Falta quantos minutos, irmão? Já. Já deu? 21 minutos. Gente... Se cair... Já vou agradecendo a todo mundo que participou da nossa live. Espero de alguma maneira ter ajudado... A entender um pouquinho desse aplicativo. Se vocês estiverem afim de saber mais... Sobre cursos, sobre alguma coisa... Pergunta lá no lado B. Quem quiser saber de outras lives que a gente vai fazer também... É... Manda mensagem para nós. O que vocês estão afim de assistir. E... A gente está aí. Sempre juntos aí. Desenhando, pintando. E... Se divertindo com... Com desenhos e pinturas. Obrigadíssimo. Boa noite a todo mundo, gente. Ótimo final de domingo. Até a próxima live. Ótimo final de domingo. 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 Obrigado.